Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, o seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link justamente para se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Bom, e como eu sempre digo, a Binance trabalha justamente com o pior pesadelo do estado, que são as criptomoedas. E ela é a maior do mundo nesse aspecto. E infelizmente, por conta disso, é que ela está apanhando pra caramba. É, galera, debaixo da pressão de reguladores no mundo inteiro, a corretora então recuou novamente e anunciou que os usuários lá de Hong Kong não poderão abrir novas contas com acesso à negociação de derivativos. E essa ordem tem efeito imediato e vale para todos os produtos de derivativos, como futuros, opções, produtos de margem e tokens alavancados. Bem, a galera da região terá um prazo aí de 90 dias pra encerrar suas posições abertas. E a Binance disse que a restrição faz parte do seu compromisso de complice. Mas na semana passada, a corretora já havia suspendido os mesmos serviços na Alemanha, Itália e Holanda. Porém, nesses países, a medida não era de efeito imediato. E ainda na ocasião, eles informaram que existem algumas outras medidas que estão para ser implementadas em outros países da Europa em um futuro breve. Então, abre aspas aí para um trecho de uma nota da Binance. A Binance será a primeira grande exchange a restringir proativamente o acesso a derivativos para usuários de Hong Kong. Esperamos que esses esforços ajudem a indústria a crescer no mercado local a longo prazo. Bom, e a proatividade da Binance suspender esse serviço também foi destacada pelo CEO da empresa, né? O Chapeng Zhao, o Sizi. Isso no Twitter dele, onde ele disse para a comunidade ficar atenta, pois a corretora está mudando a sua postura de conformidade reativa para conformidade proativa. E no mês passado, os reguladores de Hong Kong, inclusive, emitiram um alerta sobre a atuação irregular da corretora em relação à oferta de ações tokenizadas. E é um serviço agora já extinto. A Binance continua enfrentando muita pressão em outros países. E na sexta passada também, a Malásia ordenou que a corretora interrompesse todos os seus serviços na região, dizendo que a atuação no território era ilegal, já que a empresa não possuía licença obrigatória exigida pelo governo. Bom, e para tentar apaziguar a relação com os reguladores, a Binance passou então a limitar uma série de serviços nas últimas semanas. E no final de julho, a plataforma anunciou que iria limitar a alavancagem oferecida aos clientes e reduzir em 97% o limite de saques das contas que não possuem identidade verificada, colocando então o fim até certo ponto do anonimato dentro da plataforma.